A CIDADE NO BRASIL 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 Música Su, estudante, a escola, impara da te, a turai, a te, su, te, binário, su Mi varia, te, entendi, sabo, gignardo Música Su, no, pela grazia de lenta, o sobre a minha eloquência Su, no, pela grazia de lenta Música 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 Tipo, dintinai cantadori Fetti su, chi canta da mutettu su C'ha dessin fina se uno contro lori Posto in cunha a controllagli billettu su Tipo, dintinai cantadori Posto in cunha a controllagli billettu su C'ha dessin fina se uno contro lori C'ha dessin fina se uno contro lori C'ha dessin fina se uno contro lori Cioverà un boli su modello Cioverà un boli su 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 Cherambicà Cioverà un bel Cioverà un bel Acanto o barco, no mezzo e o pitico, Vodou todos os agentes que voam partir. A CIDADE NO BRASIL 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 e a gente vai saltar su, su bilhete tudo bagaude no su. Gime zutebo, e a gente vai saltar su, su bilhete tudo bagaude no su. E a gente vai saltar su, su bilhete tudo bagaude no su. O Vier Paolo brinta sereno, quando te odio ver giù essa porta, o Vier Paolo brinta sereno. O Vier Paolo brinta sereno, vodi su zeti, possa aprirmo a porta, chi sia ad una femmina, guidai su treno. O Vier Paolo brinta sereno, vodi su zeti, possa aprirmo a porta, chi sia ad una femmina, guidai su treno. o Vier Paolo brinta sereno, che non te odio ver giù essa porta, chi sia ad una femmina, guidai su treno, o vodi su zeti, possa aprirmo a porta. O Vier Paolo brinta sereno, o Vier Paolo brinta sereno, o Vier Paolo brinta sereno, Não mora em santi currei. Com mente e giungi-vos sicuro, Se você vinha a corriera de lucei, O seu treno não pensa a tua mura. A CIDADE NOVA 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 Posso umididade e posso calentir, O duvorni no giusto binário, E adavorni um peru competente. Eleonora Sassar da Reina in sa storia dei lustris e posta, Eleonora Sassar da Reina. Eleonora Sassar da Reina, Sumaluadesi vossa terra nostra, Partinti voi mancuna gartolina. In sa storia dei lustris e posta, Partinti voi mancuna gartolina, Sumaluadesi vossa terra nostra. In sa menti e melucchi scavisi, O agatta ideazza o simoni, In sa menti e melucchi scavisi, In sa menti e melucchi scavisi, In sa menti e melucchi scavisi, O agatta ideazza o simoni, In sa menti e melucchi scavisi, In sa menti e melucchi scavisi, Chi guida d'un altro dei dragos, Su, sin da ruidi a pizzi una decola, Chi guida d'un altro dei dragos, Su, con venti antichi cambia un sarrecula, De terra nossa andada se vai com o sol Sin dar ruido a pinça uma tecula De terra nossa andada se vai com o sol O que um vento a antiga andiaus a regula De terra nossa andada se vai com o sol O que um vento a antiga andiaus a regula De terra nossa andada se vai com o sol A Eleni eus rendi o omagio Dinantisi gabiassu regi Dinantisi gabiassu regi A Eleni eus rendi o omagio De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol De terra nossa andada se vai com o sol A CIDADE NO BRASIL 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 em Itália se afirma o seu dreno. Quando o Dênide disse o vento em popa, l'opio em Itália se afirma o seu dreno, se outro maquinista atirar o seu lófato. Cheia da passa e sa polotto, cedo o vento que é na verdade. Cheia da passa e sa polotto. Cheia da passa e sa polotto, se gustar tavolo prima da metà di, servidinu tecnicu vodduvoni mouto. Non penso che è na perità di servidinu tecnicu vodduvoni mouto, se gustar tavolo prima da metà di... Mouto comienza l'ultimo giro de questo giro. Mouto comienza l'ultimo giro. O bom é que é um ofício, o estubello canto desejo. O estubello canto desejo, vitoria santa dona giudizio, a chi ni viaggia da in treno e a pei. O no, o estubello canto desejo, a chi ni viaggia da in treno e a pei, vitoria santa dona giudizio. Aplausos 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Escraes dessa vida sua Já dessa química amarente esperada O salvárdio é uma ideia do ar O salvárdio é uma ideia do ar O SESTI, SISI, INTA FESTAI, SOMMINI A BORTA, SESTI, CHE A SADRANTA, CHI NASCI TROTTA E MALA DE REZAI. O SESTI, SISI, INTA FESTAI, SISI, INTA FESTAI, SISI, INTA FESTAI, SISI, INTA FESTAI, CHE A SESTI, CHE A SADRANTA. A Francisca de Santo Imbano Te botudo cacchiarezesi Te botudo cacchiarezesi A Francisca de Santo Imbano Chino i sbagliudeniano i mesisi Canto a cumbina o su primo danno Te botudo cacchiarezesi Canto a cumbina o su primo danno I noi sbagliudeniano i mesisi Da aumentato su su patrimonio Andendite anno in anno Da aumentato su su patrimonio Da aumentato su su patrimonio Che abitico di alagiai uno danno Crescendo adessi che uno primonio Che abitico di alagiai uno danno 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 Amém. 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 A Cicu, Dio, Tenne, Cicu, Stuovani, Rosa, Vai, Ciccai, Nanti, Siguita, Dau, Manterne. E Sape, Mina, Cunduna, Rosa, A CIDADE NO BRASIL 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 O golinho estritum sem ferro O golinho estritum sem ferro Por um fã de previsão imana Este setor do que se vai se interrom O golinho estritum sem ferro 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 Te avará em vida Fina a cento anos Su bello e que gosto Teni d'idea Ultimo giro Oh, vittoria de un sonorao Possa tua vidi speciali Oh, vittoria de un sonorao Oh, vittoria de un sonorao Fina a cento anos Come a cento anos O di serrai Con su gelo stand-up Possa tua vidi speciali Oh, vittoria de un sonorao Fina a cento anos Senza da mani Grazie a tutti Oh, vittoria de un sonorao Oh, vittoria de un sonorao Vittoria de un sonorao Vittoria de un sonorao Vittoria de un sonorao Oh, vittoria de un sonorao Oh, vittoria de un sonorao Vittoria de un sonorao Oh, vittoria de un sonorao 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 Illuminamos o ingusto momento S'arriservamos o século em curso Fim de todos os anos de dormimento Fim de todos os anos 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 Fim de todos os anos